É evidente que nós estamos aqui em frente de Willem de Dries, que é o primeiro-ministro do caso que o Sr. Mike Eyman está atendendo a sua velga de Humber. Nós estamos trabalhando de cinco dias para o que está a velga de Humber aqui. E perguntam-nos a nossa vinda, como é possível que esse acordo permitiu para tomar lugar 1. Samus Hauling, 2. Agressão contra o veículo CQ Gobernador, e também que o lugar está ocupado para as pessoas que realmente não têm vontade de estar aqui mirando que está em um terreno público, mas o lugar do Afro-Raster, como se fosse, está em um terreno privado. Essa é a pergunta que nós sabemos, e nós sabemos que é para ilustrar a situação que temos aqui na Fort Zoutman, que a gente está presente aqui, naturalmente, em um sustento. O primeiro-ministro da nossa mira, a gente está em um terreno privado, que é suposto que está em trabalho. Nenhum momento aqui, que tem exatamente 23 minutos a passar de três horas, que a gente está em trabalho ainda, está aqui em baixo, e está cobrando a placa de Pueblo, sendo que não está aqui em baixo na Fort Zoutman. Nós só compreendemos que tem contratistas, que tem contratistas, que tem que ordenar, para vir aqui em baixo para lhe mostrar, talvez, que tem o ambiente que está sostenido e feito aqui. Mas é a pergunta que nós sabemos, de como estávamos permitindo, para fazer isso aqui, em baixo, em terreno público, e não mais esse, me compreendemos a hora aí, que eu mesmo estava aqui em baixo, e me lembro que não está em baixo, mas não tem que ter Fort Zoutman, se me pôr a melha assim. Esse é o significado que o turista não pode visitar o museu, mas sobre a mim como turista, se me há uma situação assim, que a gente tem roupa e renda ali para outro aglomerar, apoderando de um museu, há milho, não risca de renda para sobre a mim como turista, que está em meta de armarmão. Então, a gente está sentindo incômodo, passando diante de Fort Zoutman, mirando isso que é simpatizante, não é o sostenidor, se porque a minha assina está parada com pancarta e também com papel na firma, e assim é quase obrigada para a firma para um, eu não sei, para Kiko, que é que nós não vamos fazer nada, que Kiko é ideia de trazer o firmamento aqui. Mas, no ponto está, nós não vamos tomar contato com o senhor Dolph Richardson, como alto comissário do corpo policial, para nós terem de sua banda, de como o polista permite, 1. Samus Hauling, 2. Usar terreno público para metanãn personal, e 3. Permitir passar terreno público para metanãn personal. E, naturalmente, Kiko Lohasi, no momento que nós compreenderam que agredir, atacar-se-me para a minha assina, é veículo de sua excelência, o governador Fredis Rufuñol. Queda pendente, nós estamos buscando o senhor Richardson, para asine nos põhinha sa Agdi Kong, para Kiko e Kong.